Na Casa Parlamentar, os deputados debateram hoje sobre a diáspora e desenvolvimento. O Partido no Poder disse que Cabo Verde tem hoje um governo que deu centralidade à sua diáspora, implementando um conjunto de medidas para resolver as principais preocupações das comunidades imigradas. Por seu lado, o maior partido da oposição afirmou que a diáspora precisa de menos conversa e mais ação, pedindo ao governo que ultrapasse as barreiras das promessas e propostas e passe a realização concreta. Já a segunda força política na oposição defendeu que a diáspora cabo-verdiana não pode continuar a ser vista como um mero grupo de pessoas que envia remessas para os familiares. A segunda sessão plenária do mês de abril trouxe a diáspora cabo-verdiana para debate. O deputado do maior partido da oposição, Francisco Pereira, afirmou que de 2016 a esta parte verificaram uma linha discursiva sem respaldo no empoderamento e na integração plena da diáspora. O governo do MPD tem falhado na formulação de políticas públicas para as nossas comunidades imigradas. Houve uma clara descontinuidade de Estado. Denota-se, porém, uma ausência de definição de posicionamento deste governo no sentido de encarar a diáspora como um agente e parceiro estratégico para o desenvolvimento de cabo-verde. Segundo o mesmo, o Executivo não tem conseguido valorizar e materializar a dimensão estratégica da imigração, já que cabo-verde depara com problemas de ligação de transportes aéreos internacionais e domésticos, aliado ao elevado custo de passagem. Persiste-se a perplexa e complexa situação do desembaraço alfandegário dos bens e das encomendas dos nossos imigrantes. Persiste-se a fraca capacidade de operacionalização das condições do investimento imigrante. Persiste-se a necessidade de alargamento dos direitos cívicos e políticos dos cabo-verdeanos imigrantes e seus descendentes para uma integração plena e efetiva. Por seu lado, o deputado do Partido no Poder, Jaime Monteiro, apontou a melhoria na integração das comunidades cabo-verdeanas nos países onde vivem, por via de uma diplomacia assertiva e ainda a duplicação do valor de pensão concedida às comunidades imigradas em situação de vulnerabilidade em São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Senegal. Mas também não podemos nos esquecer que neste percurso histórico da diáspora cabo-verdeana foi o MPD Movimento para a Democracia, partido que hoje liderou o governo liderado, partido que hoje suporta o governo liderado pelo doutor Ulisses Correia Silva, que teve a vontade política há 30 anos atrás para tornar o cabo-verdeano emigrado, cidadão de pleno direito, com cidadania política, que lhe permitiu ser eleito e eleger nas eleições legislativas e presidenciais. O mesmo acrescentou que é graças ao partido no poder que se aprovou nos anos 90 a lei da dupla nacionalidade e da plurinacionalidade, pondo fim a anos de um sistema injusto que privou muitos cabo-verdeanos no estrangeiro de direito de serem, por lei, cabo-verdeanos. Há uma nova visão do governo e uma nova centralidade da diáspora cabo-verdeana com a adoção de política mais assertiva para valorizar as potencialidades da diáspora no processo de desenvolvimento nacional. Para conseguirmos tal desiderato é preciso que compreendamos melhor a nossa juventude e que tenhamos um bom senso de não atrapalhar-lhe, se não pudermos ajudá-la. O deputado e presidente do segundo maior partido da oposição, João Santos Luís, disse que passou da hora de cabo-verde investir-se em complexos na sua diáspora e poder contar com ela. A diáspora cabo-verdeana deve afirmar-se como um elemento útil para debelar situações de déficit interno de quadros técnicos para favorecer processos de desenvolvimento. Cabo-verde deve libertar-se de vez de preconceitos e aproveitar os quadros já integrados nos países desenvolvidos, com experiências profissionais e com excelentes capacidades de produção e de realização que poderão ser úteis, sem dúvida alguma, nos processos de desenvolvimento e modernização do país. João Santos Luís disse ainda que, apesar da regulamentação efetiva do Estatuto do Investidor Imigrante em 2023, persistem inúmeras dificuldades que impedem, na prática, o desenvolvimento das atividades do imigrante investidor de forma natural. Já é tempo, e de uma vez por todas, de eliminarmos as barreiras existentes, nomeadamente excessivas burocracias e diferenciação de aplicação de taxas de armazenamento e despacho aduaneiro, beneficiando diretamente a nossa diáspora. O parlamentar salientou também que se deve sair da teoria para a prática.